Bom dia galera, eliminadores do canal e da página de Vanshop, estamos nós aqui mais uma vez com o Rio de Baiazira, acabamos de instalar essa central multimídia, processador octa-cord, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória flash, vou falar um pouquinho dela para vocês aqui, os aplicativos normais de uma central multimídia, rádio, DVD, CD, TV, mantém os comandos de volante originais do veículo funcionando, nós temos aplicativos padrões, Waze, Spotify, temos aqui a continuação dos aplicativos, Google Chrome, Google Maps, ela permite para o Câmara Frontal, o que mais? Vou testar o YouTube aqui, olha, deixa eu de bora, tem uma ouvida aqui só para testar, Cristiana, Cristiana Ralf, isso aí, fiz esse veículo também nós instalamos com câmara de ré, a imagem ficou 100% nítida, olha, que perfeição, é isso aí galera, um belíssimo produto aí, o touch é capacitível, ele é multi-touch também, então é isso aí, dúvidas, várias informações, é só entrar em contato, vale lembrar que a Divan Shop está há 11 anos no mercado, com centrais multimídia, a gente exportava direto, hoje a gente não faz mais isso, e contamos com o serviço de instalação aí, com 23 anos aí do rapaz esse vídeo, isso aí, uma boa tarde a todos e até a próxima.